Música Presidente da Assembleia e autoridades do Amazonas conseguem suspender em Brasília o julgamento do processo de demissão de mais de 17 mil servidores do regime suplementar. Tivemos a garantia de que aqueles servidores que já estão aposentados terão resguardados seu direito, então é um risco a menos que os servidores suplementares estão correndo. Em nove cidades do Amazonas, menos de 100 pessoas conseguiram emprego em 2018. Manaus registra mais de 2 mil acidentes de trânsito durante todo o ano passado. E a Assembleia promulga a lei que torna obrigatória a notificação dos casos de câncer no Estado. O Alenha Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Música Boa noite. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, junto com uma comitiva de autoridades do Amazonas, conseguiram em Brasília a suspensão do julgamento do processo de demissão de mais de 17 mil servidores que atuam em regime suplementar há mais de três décadas no Estado. Uma comitiva formada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Mário de Melo, e pelo deputado federal Atila Lins, esteve no Supremo Tribunal Federal para discutir o futuro dos servidores do quadro suplementar do Estado. Esses funcionários ingressaram no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mas como não possuíam cinco anos de atividade, não conquistaram o direito de permanecer no cargo sem concurso público. O problema é que a situação afeta aproximadamente 17 mil pessoas no Estado, e a retirada imediata desses servidores causaria um colapso em áreas como saúde e educação. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, aceitou a proposta da Assembleia Legislativa em adiar o julgamento da matéria até que o cenário político local esteja normalizado após as eleições. O ministro Dias Toffoli recebeu uma representação de servidores da Assembleia, do Tribunal de Contas, advogados, deputado Atila, deputado eu e também o conselheiro Mário Melo, e expusemos a ele a necessidade do adiamento desse julgamento, e o ministro retirou de pauta através de um pedido da Procuradoria Geral do Estado, pedido oficial, em que nós expusemos a ele que o Estado do Amazonas em um ano está no terceiro governador, estamos diante de um período eleitoral, isso causaria muitos problemas, sérios problemas ao serviço público no Estado do Amazonas, só no Executivo são mais de 10 mil servidores aqui na Assembleia, no TCE, no Tribunal de Justiça, todos eles estão envolvidos nessa questão do quadro suplementar. O presidente Davi Almeida também defendeu que seja aplicada a chamada modulação dos efeitos da decisão. Isso significa dizer que o Supremo pode decidir de forma que determine a retirada dos servidores, mas que os efeitos do julgamento não sejam imediatos, concedendo tempo para que os servidores na ativa se aposentem e para que os órgãos públicos realizem concursos para suprir a nova demanda por pessoal. Tivemos a garantia de que aqueles servidores que já estão aposentados terão resguardado seu direito, então é um risco a menos que os servidores suplementares estão correndo. Aqueles que já tiveram assegurado a sua aposentadoria irão continuar gozando dessa aposentadoria. E nós pedimos a ele, dos mesmos moldes que foram feitos com o julgamento do Estado do Acre e de Minas Gerais, a chamada modulação dos efeitos, dar um prazo maior para que o Estado possa se preparar, possa se adequar e que possa fazer, então, um concurso público, um novo concurso público. Nesse intervalo, muitas das pessoas que estão envolvidas nesta querela, elas já poderão se aposentar, tendo assim resguardado seus direitos. Portanto, eu vejo como muito positiva a nossa ida até Brasília no dia de ontem. Em nove cidades do Amazonas, menos de 100 pessoas conseguiram emprego em 2018. Os parlamentares lamentam que a economia do Estado ainda esteja muito centralizada no polo industrial da capital. Nove municípios do Amazonas e que têm mais de 30 mil habitantes não tiveram mais de 100 novos contratos de trabalho em 2018. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. O que teve pior desempenho registrado até o mês de setembro foi São Paulo de Olivença, no sudoeste do Estado. Com mais de 38 mil habitantes, segundo o IBGE, o município só registrou três admissões. O baixo desempenho foi repercutido na Assembleia Legislativa e preocupa os parlamentares. Para o deputado Sinésio Campos, do PT, o Estado precisa descentralizar a geração de renda e emprego do setor de duas rodas do polo industrial. O interior do Estado, segundo ele, tem grande potencial inexplorado. A biotecnologia a serviço da geração de emprego e renda. Uma indústria de fármacos, uma indústria petroquímica, uma indústria de fertilizantes. Eu sei que nós temos essências para produzir perfumes e medicamentos. Isso sim poderia ter uma cadeia produtiva imensa, desde o extrativista que está na floresta, como também as pessoas que estão ali no polo industrial. Então eu entendo que o aquecimento da economia ainda são setores do polo industrial de Manaus, principalmente da indústria de duas rodas, que aquecer a economia. Eu entendo também que dessa forma ainda vamos continuar brigando para que a nossa economia não esteja somente focada nas indústrias do polo industrial de Manaus. E essa baixa na geração de emprego e renda não param por aí. Fonte Boa teve apenas 15, Benjamin Constant e Eiro Nepé 30, Borba 39 e Labria 56. O interior vive momentos de muita dificuldade. Se o governo do Estado tivesse outra clareza de economia, ele estaria colocando tapete vermelho para receber os investidores da Eneva, que querem gerar energia a partir do Poço Azulão, em Silves, e fazer investimentos da ordem de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais em Silves muda a economia de todo o Baixo Amazonas. E o governo do Estado enxota esses investidores. Isso é um equívoco muito grande. Nós precisamos atrair investidores não só para Manaus, para o interior também. Então, quando surge uma oportunidade como essa, ela é para ser agarrada, não é para ser enxotada. Talvez o maior desafio, e aí eu acho que muito local, é trabalharmos possibilidades de emprego em outros setores da economia. Aí se fala muito, nós temos que trabalhar o setor primário, a questão da produção de alimentos, que gera muito emprego. Aumentar, por exemplo, a produção de pescado. Isso já ia gerar mais emprego, não só na capital, mas no interior. Portanto, tem outros setores que eu acredito que o próximo governo local também vai ter que se debruçar com mais intensidade, para a gente não ficar eternamente só na dependência da Zona Franca de Manaus. Diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu de 2016 para 2017. Os dados são do Ministério do Trabalho. O salário médio real das mulheres cresceu mais do que o dos homens em 2017. Um aumento de 2,6% em relação a 2016. Apesar da melhoria registrada em 2017, muitos números ainda precisam crescer. O acesso das mulheres a postos com melhor remuneração e garantia de salários equivalentes pelo desempenho da mesma função estão entre eles. Para o deputado Serafim Corrêa, os números indicam que as mulheres investem em qualificação na busca por melhores oportunidades profissionais. A mulher está cada vez mais preparada para o mercado de trabalho. O que ela viu? Ela viu que ela só vai conseguir avançar, subir no mercado de trabalho se ela se qualificar. E ela foi à luta. Parabéns às mulheres, o caminho é este mesmo. Manaus registrou mais de 2.200 acidentes de trânsito durante todo o ano passado. A cidade ocupa o sétimo lugar no ranking das capitais brasileiras, segundo o seguro DPVAT. Em 2017, a capital amazonense registrou 2.203 acidentes de trânsito, segundo informa a asseguradora líder, a administradora do DPVAT. De acordo com um boletim, Manaus é a sétima capital com mais ocorrências. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 245 mil acidentes no ano passado. São Paulo, Fortaleza e Goiânia lideram o ranking das cidades com o trânsito mais violento. As estatísticas contidas no documento ajudam a identificar as regiões com maior número de ocorrências e o perfil dos envolvidos. A faixa etária mais atingida é a população economicamente ativa entre 18 e 34 anos. A maioria das vítimas termina com algum tipo de sequela permanente. O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito sem a apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão brasileiro, seja motorista, passageiro ou pedestre. O DPVAT oferece coberturas para morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada de saúde. A Assembleia promulga a lei que torna obrigatória a notificação dos casos de câncer no Estado. É o que você vai ver a seguir. A Assembleia Legislativa é a sede do Poder Legislativo no Amazonas. Você sabe como ela funciona? O Parlamento é exercido por 24 deputados estaduais, que têm como funções a criação e aprovação de leis, fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Estado e de todas as entidades da administração direta e indireta. A Assembleia também fiscaliza as contas do governador e verifica crimes de responsabilidade de políticos. Cada deputado tem um mandato de quatro anos. A presidência do Legislativo é escolhida de dois em dois anos, por votação direta dos parlamentares. Os deputados se reúnem coletivamente em sessões que podem ser ordinárias, especiais ou audiências públicas. E eles também podem ceder espaço ao pronunciamento de algum agente da sociedade, através de uma sessão de tempo. Durante as sessões ordinárias, os deputados colocam em pauta os mais diversos problemas enfrentados no Estado e propõem soluções. As sessões especiais são destinadas a conferências, homenagens e exposições de matérias de segmentos específicos da sociedade. As audiências públicas propõem debates aprofundados sobre temas relevantes que demandam da ação dos parlamentares como intermediadores de uma solução. A Assembleia Legislativa também conta com as comissões parlamentares, que são grupos formados pelos deputados com o objetivo de atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na sociedade. Quer se informar mais? Além da TV Aleã, a Assembleia também conta com a rádio Aleã na FM 106,9, o portal em ali.am.gov.br. E presença nas redes sociais, para que você possa sempre estar em contato conosco. A Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Assembleia promulga a lei que torna obrigatória a notificação dos casos de câncer no Estado. O objetivo é monitorar o número de casos para otimizar as ações de saúde, desde o diagnóstico até o tratamento. A lei promulgada pelo Legislativo Estadual é de autoria do deputado Luiz Castro, do Rede Sustentabilidade, e prevê a notificação compulsória dos casos de câncer no Estado, para que as autoridades de saúde possam dar respostas mais rápidas ao paciente, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. De acordo com o Luiz Castro, as informações são necessárias para a criação de um mapa geral de assistência, diagnóstico, tratamento e prevenção dos diversos tipos de câncer. No caso do Amazonas, por exemplo, é o Estado com maior incidência de câncer de colo de útero. São 37 casos a cada 100 mil mulheres. No entanto, o Estado não tem um sistema de dados epidemiológicos, e o registro é uma ferramenta essencial de controle. Em Manaus, a cada 8 horas, uma criança sofre violência sexual. A divulgação é da Delegacia Especializada da Capital. Na Assembleia, o deputado Luiz Castro cobra mais investimento na infraestrutura da unidade, a única para atender a demanda. Os casos de estupro entre crianças cresceu 27% em Manaus, em comparação com o ano passado, segundo dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Apesar dos dados crescentes, o Estado disponibiliza à sociedade uma única unidade especializada na capital. A nossa única Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente, ela está desaparelhada, ela está num local inadequado, ela não tem estrutura. Outro dia eu recebi reclamação de pessoas que fazem uma queixa e fica para daqui a dois meses para fazer oitiva da família ou da vítima. Então, nós precisamos reestruturar a segurança também, para que os crimes não fiquem impunes. Para o parlamentar, que coordena a comissão que trata do assunto na Assembleia Legislativa, os números são alarmantes. Além de uma Delegacia melhor equipada, o parlamentar cobra do Estado um trabalho mais eficaz de repressão e de atendimento às vítimas e suas famílias. A gente tem que encarar esse fenômeno como algo que não pode continuar sendo colocado como uma segunda ou terceira coisa. Nós precisamos eleger como prioridade uma política de prevenção. Tramita no Senado o projeto de lei que facilita o acesso a procedimentos cirúrgicos, como a laqueadura. A proposta elimina exigências como a idade mínima de 25 anos e a quantidade mínima de dois filhos para a esterilização. O projeto 406 de 2018, que altera a lei do planejamento familiar, desburocratiza o acesso a métodos de esterilização cirúrgica, como a laqueadura e a vasectomia, no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo da iniciativa é garantir o direito de esterilização voluntária por homens ou mulheres com capacidade civil plena. Entre as mudanças estão a proibição da cirurgia de retirada de útero como método contraceptivo. A exigência de pelo menos 25 anos ou dois filhos para a realização da cirurgia. Extingue também a necessidade de consentimento do cônjuge para o procedimento e ainda a obrigação de notificação compulsória ao SUS de toda a esterilização realizada. O projeto que tramita na Comissão de Assuntos Sociais do Senado deverá ser votado em caráter terminativo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. A Escola do Legislativo divulgou nesta quinta-feira os primeiros resultados do projeto Reconstruindo Caminhos, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas e que está oferecendo curso de informática para jovens em situação de risco social. Os detalhes com a repórter Pérola Paula. O projeto teve início ainda no mês de julho, quando a Coordenadoria de Infância e Juventude procurou a Escola do Legislativo para realizar a parceria. Está sendo ofertado curso de informática básica a 45 menores em situação de risco social. A Assembleia Legislativa também está auxiliando no transporte e no uniforme para esses jovens. A diretora da Escola do Legislativo, Jaqueline Ferretti, informou que já são notados melhorias no desempenho e na motivação dos alunos com o curso. Pérola Paula para a TV Aleã. E o Aleã Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E o Aleã Notícias fica por aqui. E o Aleã Notícias fica por aqui. Obrigado.